Na próxima historinha, a turminha usa fantasias de animaizinhos. Mônica está vestida de burro. Ele é cinza escuro, com orelhas e rabo compridos. Cebolinha é um cachorro. Ele é branco, com pintinhas pretas e tem uma fita laranja amarrada no rabo. No começo da história, carrega uma trouxinha. Magali é um gato amarelo com rabo peludo. Cascão está vestido de galo. Ele é marrom, com pés e bico amarelos e crista vermelha. No começo da história, carrega uma malinha. Chico Bento tem cabelo preto, liso e curto e tem o dente da frente grande. Veste blusa bege com retalhos, calça azul e usa um chapéu de palha na cabeça. O fazendeiro tem cabelo castanho, liso e curto. Usa chapéu de palha, camiseta cinza, calça preta e avental branco. Há mais dois homens. Um veste camiseta vermelha e calça preta. O outro, camiseta listrada verde e preta e calça preta. Usa luvas e boina. Ambos vestem máscaras pretas nos olhos. Turma da Mônica em... Os quatro músicos do bairro do Limoeiro. Era uma vez uma meiga frágil doce menininha. Seu nome era Mônica. Ela gira o rabo. Quer dizer, de meiga frágil doce, ela não tinha nada. Na verdade, ela era bem fortuna e desengonçada. O quê? Fica vermelha. E pra ser sincero, ela nem mesmo era uma menina. Ela era um burro. Bate na tela que fica com nuvens de poeira. E essa sua força era exatamente o seu maior problema. Que barulho foi esse? Quebra um garfo de feno. Não me diga que está quebrando coisas novamente. Entra o fazendeiro. Seu burro imprestável, só me dá prejuízo. Pegue logo a carroça que eu tenho que ir pra cidade. Ele sai. Esta noite vai ter uma baita festança lá no bairro do Limoeiro. Ouvi dizer que vai ter até um concurso de música. Vai vir gente de todos os cantos para assistir. E eu vou faturar legal vendendo curau e pamonha. Ela pega a carroça. Caramba, a carroça enganchou na porta. Vamos, porcaria. Sai, sai. Ela puxa, quebra a parede do celeiro e a carroça. Te quebrou. Você viu só? O celeiro devia estar tão velho que caiu aos pedaços. Velho nada. Eu tinha acabado de reformar. A culpa é dessa sua força descontrolada. Quer saber? Vai embora daqui. Suma. Ai, minha mercadoria. Puxa, que cara mais mal-humorado. Azar o dele não me querer por perto. Melhor assim. Sou um burro livre agora. Vou sair, andar e ganhar o mundo. Numa cerca o cartaz. Grande concurso de música. E eu já sei por onde começar. E assim, decidido a ganhar o grande concurso de música, o burrico enfiou a cara na estrada. Um sapato voando bate na sua cabeça. Ela cai. Ou vice-versa. Cebolinha de cachorro corre. Um sapato atinge. Quer saber? Eu já ia em bola mesmo, tá? Outro sapato atinge Mônica que cai novamente. Oi, amiguinho. Eu não tinha visto você aí. O que aconteceu? Por que o seu dono me expulsou de casa? Uns ladrões entraram lá ontem à noite e ele colocou a culpa em mim. Mas eu não podia fazer nada. Eu tava trabalhando. Em que você trabalha? Eu uivo pra lua. Ué, e te pagam pra fazer isso? Clolo, com sapatos. É só eu começar a cantar que o pessoal começa a jogar o montão. Eles caminham. E eu tô juntando pra abrir uma loja de sapatos. Que tal? Param. Foi aí que o burro teve uma ideia. Ela põe a mão no ombro dele. Será que você sabe cantar? Que tal vir comigo participar do grande concurso de música? Legal. O pagamento é em sapatos? Ela regala os olhos. E assim, o cãozinho montou no lombo do burro e seguiram a estrada fora. Até que, mais adiante, encontraram um pobre gatinho ronronando. A barriga de Magali vibra. Lom, lornando? O que aconteceu, pobre gatinho? Por que ronronas? É que eu acabei de ser expulso de casa. Meu dono me acusou de comer toda a sua comida. Que insulto! Que provas ele tinha contra você? Bom, é que ele me pegou com a comida toda na boca. Mas eu só comi a metade. A outra sumiu mesmo. Ei, pobre gatinho, já que você também tá na Pindaíba, que tal vir com a gente participar do maior concurso de música no Bailo do Limoeiro? Bom, o meu sonho era montar um grupo igual foram as Stars e Gels. Mas, acho que vocês dão pro gasto. E lá se foram, cão e gato, no lombo do burro, em direção ao bairro do Limoeiro. E seguiram pela estrada, até que encontraram um espantalho. Checo preso em um tronco. Mônica esfrega as costas. Como eu ia dizendo, foi seguindo a estrada que eles encontraram o último integrante do grupo, o Galo. Oba! Frango assado! Oi, amigo emplumado. Que tal entrar na nossa banda? Este é o pobre gatinho. Eu sou o cachorro bobo. E esta é a mula. Mônica bate em cebolinha. Surge a palavra pó. Quer dizer, o bulico. E aí, o que acha de vir com a gente participar do concurso de música no Bailo do Limoeiro? Não, obrigado. Não? É claro que não. Eu não quero me envolver nesse mundo competitivo e capitalista da cidade grande. É estressante demais pra mim. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu curto o campo, o mato, as coisas da terra. Sacou? Ele pula. Brincadeirinha. Enganei vocês. Fama e fortuna e vamos nós! Então, lá se foram o cachorro bobo, o pobre gato e o galo doido. Todos no lombo do jumento. É burro! Mas antes de chegarem ao bairro do Limoeiro, a noite caiu. Estrelinhas caem em suas cabeças. Eles corram. E os quatro músicos resolveram pedir abrigo numa casinha que estava por ali. Eles param. Eu estou com fome. E eu estou com frio. E eu estou com vontade de fazer xixi. Shhh, quietos. Deixem que eu cuido de tudo. Surgem dois homens de máscara. O que vocês querem? Olá, bom senhor. Nós somos um grupo musical à procura de um lugar pra passar a noite. Uhuh. Podemos cantar pra pagar nossa hospedagem. O que acham? Desculpe aí, mas não estamos interessados. Batem a porta. Ora, mas que audácia! Ele nem quis ouvir a nossa música. Pessoal, vamos mostrar pra eles o que sabemos fazer. E assim, os quatro músicos encheram seus pulmões de ar e... É um, é dois, é três e... Começaram a cantar. Ah, socorro! Eu não aguento mais! Ah, parem com essa tortura! Os homens mascarados saem correndo. Ahn? O que aconteceu? Sei lá. Vamos entrar. Na casa. Nossa! Eles estavam de mudança? Tá tudo ensacado. Cebolinha abre um saco. Ei, eu estou reconhecendo isto. São as coisas que foram loubadas lá de casa. E aqui na mesa, toda comida que sumiu da minha. E este troféu deve ter sido roubado do concurso. Pessoal, acho que vocês já sabem o que devemos fazer. Saem carregando os objetos. E assim, os quatro músicos chegaram ao bairro do Limoeiro como heróis. Devolveram todas as coisas roubadas e ainda ganharam concurso com a música Espanta Ladrão. Cantando no palco. E esse foi apenas o primeiro de muitos sucessos. A vida dos quatro animaizinhos mudou da noite pro dia. Gravaram CDs, fizeram várias turnês. Segurando copos. Participaram de campanhas publicitárias. Venderam mais discos que o Jag Street Boys. Em um palco, posam para fotos segurando um troféu. Em casa, Magali morde uma melancia. Mônica persegue Cebolinha. Volta aqui e devolve o meu burrinho! Desentendimentos internos fizeram com que eles se separassem. Hoje em dia, o gatinho conseguiu reunir as Stice Geos novamente para um show especial que foi produzido por ninguém menos que o Burrico, com o seu infalível faro musical. O cachorro bobo finalmente abriu sua loja de sapatos. Enquanto o galo doido casou-se com a galinha dos ovos de ouro. E ficou milionário! Mas a nossa história não acaba por aqui. O mais importante é que mesmo sem o grupo musical, eles continuam amigos inseparáveis. E viveram felizes para sempre. Porque isso é um conto de fadas. E porque é assim que deve ser. Os quatro caminham de mãos dadas. Música 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 Tchau, tchau.